Novos indícios revelam detalhes da prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, filho do presidente da república, que tenta se reeleger vereador. Segundo a revista Época, a irmã da ex-mulher do presidente foi funcionária fantasma durante quase 20 anos, sem sequer ter frequentado a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Andréa Siqueira Valle é fisiculturista, tem 48 anos e estudou até a quinta série do ensino fundamental. Passou a maior parte de sua vida em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde também nasceu Carlos Bolsonaro. Andréa é irmã de Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro. Desde 2001, durante seus cinco mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro nomeou sete parentes da ex-madrasta para trabalhar com ele. Andréa era um dos principais nomes dessa lista, sendo funcionária fantasma por cerca de 20 anos. De acordo com a revista Época, o primeiro período foi na Câmara dos Deputados, no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, entre 1998 e 2006. No mesmo ano, foi colocada como funcionária de Carlos e, dois anos depois, foi para a alerje do irmão Flávio Bolsonaro. A reportagem aporou que Andréa nunca teve crachá no Palácio Pedro Ernesto, a sede da Câmara de Vereadores. E na alerje, só há um registro de identificação no ano em que ela constou como assessora de Flávio. No município de Resende, segundo a publicação, Andréa era faxineira e os amigos sempre a ouviam reclamar sobre falta de dinheiro e dificuldades para criar a filha. O MP já sabe que a participação de Andréa foi fundamental para o sucesso do suposto esquema de rachadinhas no gabinete de Carlos Bolsonaro, que tenta, este ano, o sexto mandato como vereador. Andréa Siqueira Vale tinha uma vida simples em Resende, a 300 quilômetros de onde deveria passar o ponto e trabalhar. Mas as dificuldades contrastavam com o salário bruto que recebia. Oito mil reais na alerje, em valores corrigidos, e nada menos que onze mil reais na Câmara de Vereadores. A quebra de sigilo bancário dela revelou uma prática curiosa. Ela sempre sacava um valor bem menor do que o que recebia, algo em torno de mil reais por mês. Desde o fim do ano passado, Andréa Vale é procurada pelos promotores que investigam as rachadinhas de Carlos. Em outubro, agentes do MP estiveram na casa da família procurando pela fisiculturista, sem sucesso. A irmã Ana Cristina Vieira Vale já foi convocada, mas ainda não foi ouvida. Sobre a reportagem da revista Época, a defesa do vereador disse que não vai comentar o caso porque está em segredo de justiça. Carlos Bolsonaro sempre negou as acusações.